Estamos subindo o Horta aqui no dia de domingo Bem movimentada a subida ali, viu pessoal? Muito carro, muito ônibus A vista aí A igreja Bom Jesus do Horta aqui Chegando no Pato de Cícero, velho Pessoal, fica no Juazeiro do Norte, no Ceará Ali é o teleférico, né? Que foi inaugurado tem pouco tempo Esse teleférico aí é uma boa Quem quiser subir por ele ali Pega ali embaixo do centro de Apulho ao Romero Pega ele ali que tem a estação do teleférico, certo? Não lembro o valor certo do teleférico pra subir Não sei se é 15 ou é 20 reais Me corrijam aí se eu estiver errado E é isso aí, pessoal Aí é o Juazeiro do Norte, Colina do Horta Lembrando que hoje é domingo Por isso que tá esse trânsito aqui movimentado A subida também bastante movimentada ali, certo? E é isso aí, pessoal Passar aqui que dá pra passar E aqui é o Horta do Pato de Cícero Olha o teleférico aí, ó Imagem massa aí, ó O teleférico aí, ó Ar-condicionado, Wi-Fi Tudo legal aí Pra ver aí que fica tudo bem movimentado, né? Vou passar pelo outro lado Não sei se pode entrar de moto por aqui Tem essa outra entrada também aqui, né, pessoal? Pode se estar aqui em cima Tem essa subida aqui É dia de domingo Fica bem movimentado, viu, pessoal? E a gente tá contornando, certo? A entrada aqui direto pra igreja Bom Jesus do Horto Essa igreja aí foi idealizada aí pelo Pato de Cícero Tinha vontade de ter uma igreja aqui, né? No alto Mas na realidade é no local da estátua ali, certo? E é isso aí Fala, guerreiro! Tudo bem? Aí, aqui é o seguinte, pessoal Essa entrada é uma entrada alternativa, né? Aqui de domingo eles abrem, né? Pra ficar melhor o fluxo de veículos, ó Estão até calçando agora, né, ó No calçamento aí Estão melhorando E o Padre Cícero tá aqui em cima Aqui a estátua do Padre Cícero Lembrando que Essa visita aqui, pessoal Tá sendo feita no dia de domingo Por isso que tá muito movimentado, certo? E aqui nessa área também temos A trilha do Santo Sepulcro Uma trilha muito massa aí, ó Seguindo aqui, ó Aquele portãozinho azul ali Adentrou ali Passou Tem uma trilhazinha mais ou menos de 3km Trilhazinha leve aí De volta dá 6km, né? E é isso aí, pessoal Bem movimentado mesmo, né? Dia de domingo bem movimentado aí Só veio ali a igreja onde tem as missas, né? Vamos até ali a igreja Depois a gente vai até o Até o A estátua do Padre Cícero, certo? Muito carro Ó a Toyota na bandeirante ali, ó Muito carro, viu, pessoal? Muita gente vem de domingo pra missa, né? Na igreja aí, pessoal Ali é o local da missa Bastante gente mesmo, viu? Ele tem lanchonete, né? Agora vamos seguir aqui voltando Aqui aí voltando a gente vai sair na estátua Certo? A estátua do Padre Cícero Lembrando aí, pessoal Se inscrevam no canal aí Que tem muitos passeios aí pela região Quem gosta de estar passeando Bastante passeio aí Vamos curtir, compartilhar Às vezes tem gente aqui Que é do Juazeiro e mora fora, né? Mora no Rio, São Paulo Em outras cidades aí No Espírito Santo Bahia, né? Só do Brasil em geral Que vem visitar, né? E às vezes Fica com curiosidade de como é, né? Isso aí Nós estamos no meio de De poucas chuvas, né? De quase poucas, quase zero chuvas Até aqui já tá fechado, pessoal Mas a estátua seria ali embaixo Deixa a estátua Ô, amigo Dá pra pegar aquela sombrinha ali? Ó Oi? Pronto, valeu Eu vou dar uma andadinha, pessoal Até ali embaixo Pra vocês verem, certo? Que legal Uma moto pesada Vamos lá, pessoal Aqui é o Horto do Padre Cícero Aí Aquele cruzeiro ali Foi colocado pelo Padre Cícero Na época dele Aqui é as lojinhas Aqui é o caminho da Igreja do Bom Jesus do Horto Tem as lojinhas Pra comprar as lembrancinhas aí De quem visita o Juazeiro Tem uma gozinha de coco aqui Lembrando que hoje é domingo Por isso que tá muito movimentado A estátua Aqui é a entrada do teleférico Vamos dar uma olhada lá O teleférico do Horto Aí tem a estação ali embaixo No centro de apoio aos romeiros E ali é a descida do teleférico Tem que esperar a sua mãe É isso aí, pessoal Pode dar uma chegada até ali pra filmar, pessoal? Pode dar uma chegada Pelo lado de cá? Bom dia Tudo bem? Só dar uma filmada aqui Pode passar por aqui Só a tela e a mão Pronto Pois é, pessoal Aqui é o teleférico do Horto Ar-condicionado e tudo Nessas cabinezinhas aí Pra vocês passearem Tchau, muito obrigado aí Bom trabalho Valeu, pessoal Obrigado E ali, pessoal Nós vamos seguir Até a Estátua Do Padre Cícero Voltando pra cá De onde a gente veio A igreja do Bom Jesus do Horto Até pra lá No sentido E aqui é a entrada Museu do Padre Cícero E da estátua Mais loja ali E tem um restaurantezinho Já pintaram Já pintaram Estavam reformando Já está tudo pintadinho Bonitinho E aqui é o Casarão Tem vídeo aí no canal Do Casarão Do Museu por Dentro Como é Casa aí No tempo do Padre Cícero A casa de retiro dele aí Então, pessoal Aqui de Badu Sejam todos Bem-vindos e bem-vindas Reis ao Horto Do Padre Cícero Que Deus te abençoe Protege Inovine Muita paz E muita saúde Para cada um de vocês Informamos a todos Lembrando que hoje é uma visita feita no dia de domingo Por isso que tem bastante movimento Olha, garoto Oba Como é que está? Tudo bom? Está um pilé Olha, pessoal Quiser tirar a foto aí Tem o pessoal Com As máquinas Tirando a foto profissional É isso aí, pessoal E ali embaixo O Juazeiro E aqui em cima O Padre Cícero Juazeiro ali embaixo O Crato E São Velho Lá embaixo Barbalha E aqui foi a subida Que a gente veio Vou voltar ali Para falar com um amigo ali Que é fotógrafo Fazia tempo Que eu não via ele É isso aí, pessoal Venham visitar o Horto aí Tirar a sua foto aí Com o Padinho Vamos subir lá A vista do Juazeiro aí Barbalha Crato Oba, oba É isso aí, pessoal Gostaram aí? Compartilhem Se inscrevam no canal Tamo junto aí Valeu Valeu a todos Fico com Deus Forte abraço aí